Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay de Starge of Valley. Galera, não vou mentir pra vocês, preciso confessar que eu estou jogando, sei lá, uma hora, duas horas depois que eu encerrei o último episódio. Por quê? Porque eu não vou conseguir dormir se eu não deixar essa fazenda ao meu gosto. Eu queria arrumar e eu piorei. E isso tá me dando um tchutchu na minha cabeça, vocês não tem noção. Eu tomei banho pensando nisso, eu comi pensando nisso e eu falei, eu preciso arrumar essa fazenda. Ai Deus. Então, provavelmente vocês devem ter me dado muitas dicas no último vídeo, que eu infelizmente não vou ver. Mas gente, eu não vou ver porque eu tô aqui ó, naquele momento de palpitação. Sabe quando você fica puto? Sou eu, eu tô puto. Olha, peguei a Caroline aqui pra ser mais rápido. Vou colher as minhas berinjelas, olha. Berinjela, eu preciso de berinjela pro centro comunitário. E... Ai Deus. Hoje não tá chovendo com raio não, então eu acho que vai ser de boa. Deixa eu falar. Decidi também... Revoltei, revoltei. Que a minha cerca vai ser de madeira de lei. Não quero de madeira normal. Tá? A madeira normal ali, pra eu arrancar, tem que... tem que... Tem que perder ela. Ela não vem pro meu inventário. Eu não consigo tirar da terra e botar na minha mochila. Sabe? Ai Deus. Então eu vou juntar bastante madeira de lei, porque eu vou fazer de madeira de lei. E é isso. Gente, eu revoltei. Tô revoltado. Eu não vou conseguir dormir se eu não deixar essa fazenda bonita. Não tem nem porquê. Gente, se vocês prestarem atenção no último episódio, no começo eu falo, não tem pra que eu querer fazer a minha fazenda bonita, deixar bonitinho agora. Não tem porquê. Porque, né, tá no começo ainda. Eu tô no primeiro mano. Mas eu fico com fogo no... né? Inferno. Eu não cuidei nem dos bichos. Eu tô vindo atrás da madeira de lei. Meu Deus do céu, hein? Pronto. Peguei todas as madeiras de lei daqui. Eu não sei se é o suficiente. 28 só. Não é. Sabemos que não. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu vou deixar o bagulho bonito. Olha, se eu, todo momento, levantasse, batesse ali nas madeiras de lei e fosse seguir a minha vida, eu teria tanta, mais tanta, mais tanta. Né? Bobeei. Ou seja, se a gente vai começando, guarde a madeira de lei, caso você queira fazer a cerca de madeira de lei, né? Que é uma frescura que eu tô querendo por nada. Só por querer mesmo. Opa! O que é isso aqui? Eu preciso disso pro centro comunitário. Aí, ó. Já começam as milhões de informações, gente. E aí eu não dou conta de nada. Deixa eu já guardar a berinjela aqui. Opa. Porque senão eu vou esquecer, né? E vou guardar aqui no meu inventário. Umas três. Pra caso eu queira fazer suco, vinho, geleia, etc. Ai, mas aqui eu tô pensando... Damasco. Eu preciso de damasco. Eu acho que eu preciso de maçã também. É, eu tô pensando aqui. Hoje é dia de chuva? Acho que eu não vou arrumar não, gente. Tô dando pra pensar. É melhor eu focar na pesca. Porque virou a estação... Nossa, a verdade. Porque virou a estação... Calma aí. Eu vou levar essa berinjela. A maçã eu preciso pra forragem. Tá. Opa. Um vinhozinho aqui ficou pronto. Maravilha. Vinho de mirtilo. Quanto? Deixa eu ver aqui. 150. É. É até bom que aí eu espero até amanhã. Que eu consigo mais madeira de lei. Só ali no nosso quintalzinho. E no bosque escondido. Né? Demetrio, que é salmão. Vou aceitar. Vai que eu consigo encontrar salmão por aí. Porque agora eu vou pescar. Ó, vou vender o vinho, as berinjelas douradas, prateadas, vender esse café também e pronto. O resto das berinjelas. Ai, nem dei oi pra bigail, mas é que hoje eu tô, nossa, na função. Se eu não fizer isso, gente, eu... Ai, não sei o que vai acontecer. Aqui, ó. Ó, vou concluir a artesão. Maravilha. Recompensa. Um barril. Ah, que bom. Tenho mais um barril. Conjunto de plantação de outono. Berinjela. Tá? Abóbora. Milho. Inhame. Talvez eu consiga, nesse episódio, completar, tá? Talvez. Olha. Forragem. Ih. São três. São três maçãs, tá? Palha eu consigo. E trigo. Acabei de descobrir que eu tenho que plantar dez trigos. Olha só. Olha só. Tá. Provavelmente tenha para comprar. Mas, se eu posso, se eu posso plantar e além de tudo ganhar um dinheirinho, né? Por que não? Gente, cadê a minha vara que não tá no inventário? Olha. Olha, gente. Eu quero... Ó, vou aproveitar que eu tô aqui. Não peguei a vara. Esqueci de pegar a vara. Meu Deus do céu. Olha a mente, gente. Eu vou fazer carinho nos bichinhos, que eu tava esquecendo. O carinho nos bichinhos é importante. Ó. Tá vendo o coraçãozinho? Porque eu acho que quanto mais coração, mais qualidade é as coisas, sabe? Que ele pode dar. Ó, já aproveitei e peguei o leite também. Leite de qualidade prata. E o outro vinho ficou pronto. Agora, pegar a vara, que eu esqueci de pegar a vara. Ó, vara de fibra de vidro. Não vejo a hora de ter dinheiro pra comprar a vara de irídio lá, que o Willy tinha me oferecido. Ele tinha mandado a cartinha falando que tava com produto novo, que era a vara de irídio. Lembra que a gente foi lá ver? Bom, galera. Vou pescar, então. Até eu vejo se eu dou uma descida, se eu subo. Só tô vendo se não tem bolinha por aqui. Ah, vou pescar. Bom, galera. Uma e meia. Saí correndo zarpado. Eu consegui... Picão verde, que serve pro centro comunitário. E só. De resto, foram peixes aleatórios. Ai, meu Deus. Será que vai dar tempo de chegar cá? Não vai. Ai, que saco. Um dia normal na vida do seu Lucrece, né? Ai, fazer o quê? Ah! Tá, tranquilo. Nossa, eu ganhei 2 mil de cultivo? Olha, com o vinho. Isso porque eu vendi um vinho lá. Leite, ovo, maionese. Nossa, gente. Pera aí. Tô bobeando, tô perdendo dinheiro, sabia? Tô perdendo dinheiro porque eu até então tava falando, tipo, ah, vou fazer de dois em dois. Mas, na verdade, é que eu nunca volto pra fazer os outros dois, né? Eu tenho que fazer quatro, colocar já quatro máquinas de maionese, quatro prensas de queijo. Ó, amanhã vai brotar o chicoco e a gente vai ganhar uma baita de uma grana, tá? Loguinho, vem aqui. Ai, tô preso. Ó, temos mais berinjela pra colher. Mano, amanhã vai ser o dia, tá? Já formando aqui minha madeirinha de lei. Vou descer, vender os peixes ali no Willy. Vou ir na loja do mercadinho da moça ali pra ver se tem alguma coisa de bom. Vai que ela tem um... Ah, algo que eu precise, né? Pro centro comunitário mesmo. As galinhas com a vaca. Vaca com as galinhas. Tá, bagunça isso aqui, viu? Ai, ó. Bobiei aqui, tá? Mas vou dar um jeito, vou dar um jeito. Não, antes de acabar esse episódio, eu vou dar um jeito ali. Ó, Pierre, toma ali as abóboras. A abóboras, ela não dá muita grana, não. Dá pouco. Olha esse peixe aqui, que estranho ele. Será que eu consigo pescar ele? Pesquei uma jojacola, nenhum peixe que me interessa. Vou dar pro meu amigo Sam. Que tá aqui tocando sua boa guitarra. Não sou íntimo o suficiente. Ah, é, eu não sou íntimo dele porque eu não dei o presente de aniversário. Se não, eu ia conseguir abrir aqui a porta. Nada de bom aqui pela praia. Precisava colher o... Sabe o que eu acho que eu vou conseguir? Nesse covo aqui. Com esse covo eu acho que eu vou conseguir. E na moral, eu vou comprar. Comprar três, que eu acho que é o suficiente. Vou pegar seis iscas aqui. A vara de irídio. Sete mil e quinhentos. Vou segurar um pouco ainda. Pera, ainda não. E pra esse lado também, nada de bom. Ó, eu até ia deixar lá na praia. Só que como eu não desço tanto assim na praia, eu prefiro deixar aqui. Porque aqui com certeza eu vou passar. Aí a gente deixa aí. Amanhã a gente dá uma olhada pra ver se a gente pescou, pegou alguma coisa. Bom moça, o que você tem aqui de bom pra mim? Eu preciso desse areinha. Eu preciso desse areinha. Milzinho. Ah, eu vou comprar. Ah, eu comprei já. No caso, né? Vai lá saber onde é que eu vou conseguir isso. Então, aí. Ui, ui, ui. Ó, o bicho já tá atrás de mim, safado. Vai lá saber. Então, quer saber? Já comprei. Já tenho aqui. Eu vou pescar mais nesse lago aqui. Vai que eu encontro alguma coisinha, né? Peguei o madeirão e mais um esporão enferrujado. Gente, eu só pego isso. Vocês perceberam? Eu posso fazer uma coleção desse esporão aqui. É, galera. Eu só pego aqui, ó. O madeirão. Eu só tô pegando o madeirão. Então, eu vou vazar. Não tem nada de novo. Vamos lá pro centro comunitário. Pra eu colocar os peixes lá. Vai que me libera alguma coisa diferenciada. Vai que o presentinho é bom, né? Vai que o presentinho é bom. Porque é do... A gente vai completar. O... O areinha. Areinha? Areião? Como que é isso aqui? Areinha. O areinha, ele... A gente finaliza ali uma parte do... De peixe. O que aqueles peixes? Ah, não lembro agora. Especializados, galera. Aqui, ó. Foi. Pacote concluído. Qual que é o meu presente? Prato do mar. É. Tá bom. Ah, mas concluiu pesca noturna também. Boa. Perfeito. Um anel de brilho pequeno. Eu já tenho um anel de brilho pequeno. Mas, ó. Faltam três aqui. Falta um esturjão. Um do conjunto covo. Que eu acho que eu vou conseguir depois da... Que eu pegar naquela armadilha. E dois do peixe de rio. Salmão híbrido e bagre. Olha, e os dois tão falando, ó. Pesque nos rios. Apenas clima chuvoso. Não consegui pegar esse bagre. E o salmão também é pesque no rio. O rio é ali. Na frente do Sam. Da Carol, né? Ali. Deixa eu falar pra vocês. Eu vendi salmão. Podia ter entregado pro Demetrius o salmão. Bobeei. Ó. Vou vender esse anel de brilho aqui. Cinquenta contos só. Achei que poderia valer mais, né? Ah, e vim dessas gosmas aí também. Topsy. Vou tentar pegar aí uns carvõezinhos. Sei lá. Aproveito e pega pedra também. Que eu tô com pouca. Acho que tô com duas madeiras só. Ah, porque eu deixei a madeira em casa. Tá. Ó. Ó o tanto de bichinho que tem aqui. Bora de... Ui. Bora de carvãozinho, gente. Carvãozinho pra mim. Ai, gente. Tá ficando tarde. Desci aqui, ó. Ahn... Quatro... Quatro... Quatro escadinhas. Quatro degraus. Eu desci, viu? Bom. Vim pra casa. Vamos descansar. Vamos dormir. Amanhã é um novo dia. Com bastante Yoshi Coco. Que eu vou vender. Agora a gente vai ficar bom, tá? E dependendo de quanto a gente fica abonado, eu já peço pra construir... Ah, não. Mas pera. Primeiro eu tenho que botar no lugar certo. Aí eu já peço pra aprimorar os nossos... Ah, amora. Hoje é dia de amora. Meu Deus. Olha isso daqui. Calma. Cartinha. É temporada de mirtilos agora? Os arbustos estão cheios deles? De mirtilo? Não é de amora? Encontre a cesta do Linus e devolva a ele. Não faço ideia. Ó. O... O machado eu sabia. Os shorts do prefeito eu tinha... Eu lembro que eu já encontrei uma vez. Ou eu já devo ter visto em algum lugar. Aí tava meio que na minha mente. Agora a cesta do Linus... Não faço ideia. E não precisa me falar não, tá, gente? Precisa falar? Não precisa falar pra mim, não. Provavelmente vai passar reto. Vocês sabem disso, né? Eu não vou encontrar. Mas enfim. Ó. Eu quero uma jarra de conserva. Vou comprar. Ah. Eu não consigo pôr aqui, velho. A jarra de conserva? Pê se eu mereço, hein? Aí se eu não ficar alinhadinho, vai me dar cinco minutos. Aí eu vou deixar aqui, ó. No cantinho, ó. O objetivo é deixar tudo isso aqui, ó. Com jarra de conserva, tá? Agora vamos pegar o oxicoco. Caramba, tá. Bora. Comer não. Comer não. Cadê aqui? 123, um dourado. Um normal custa 82. Olha isso, ó. E cai uns a mais. É igualzinho o mirtilo, gente. É igualzinho o mirtilo. E a melhor coisa que a gente fez foi investir nossa grana aqui. Nós vamos... Nossa, a gente vai ter muita grana, galera. Muita grana mesmo. Eu tô querendo comprar mais. Eu tô querendo comprar mais. É que, mano... Como eu não sei fazer essa porcaria de... As pessoas de irídia... Eu acho que eu vou fazer o normal mesmo e aumentar a minha... A minha... A minha horta ali só pra colocar mais o oxicoco. Olha ali do lado. 227, 231. Caramba, 34. Isso porque eu tenho um pouquinho ali do outro lado ainda. Calma, tem aqui atrás. Peguei tudo. 245 oxicoco eu colhi só nessa parte da fazenda. E ainda tem aqui. E aí eu quero, ó... Colocar mais pra cá e mais pra cá. Daí eu precisaria de oito aspersores. Só não tem o carvão pra isso. Eu tenho a máquina lá. A carvão eu tenho lá, né? Só que, mano... Eu acho que é uma perda de tempo. Já dei oi ali pra vaquinha. Já tô colocando... A comidinha delas aqui. Falta duas acas. Gente, essas acas, elas desaparecem. Nossa, galera. Acumulou os ovos de ontem aqui no galinheiro. Aí eu já aproveitei e dei uma arrumada aqui rapidão, ó. Coloquei os... As duas baratas de maionese aqui. Inclusive... Preciso de um cristal... Olha só, preciso de um cristalzinho da terra pra fazer. Olha! A prensa de queijo eu já consigo fazer. Pois eu já vou fazer. Já vou fazer. Pronto. Aqui também. Tem mais duas acas que eu preciso colher leite. Acho que eu não achei elas. Acho que uma é essa daqui. Deixa eu ver. Não. É a que eu... É a que eu não dei... Oi. Aqui, ó. Você. Ainda falta mais uma. Eu só tenho que prestar atenção se é leite grande. Porque quando for leite grande, eu preciso levar pro centro comunitário. Bom, vamos lá no PR. Vender tudo. E... Depois eu preciso dar uma olhada ali na construção. Tá certo? Ai, olha. Calma. É isso aqui? Ai, que legal! É igualzinho a Amora... A Amora... A Amora... Qual que é o nome disso aqui? Amora Silvestre. Ai, que legal. Olha, particularmente falando, isso é bom a gente ter. Porque a Amora Silvestre a gente tem até hoje, ó. Tenho 29 Amoras Silvestres aqui. Ai! Desde presente... Ai, tá. Que susto. Não era nada de importante. Olha aqui, seu safado. Eu vou te vender. Mas é pra você falar que é meu. Você tá me entendendo? É meu. Eu que estou te vendendo. Tá? Do nada ele me tira. Haha, eu que tô plantando o oxicoco. Mentiroso. Olha, muda de grama. Eu posso raspar aquela grama pra botar... Pra crescer em um certo lugar. Eu pago mil... Pra aprender. E eu consigo fazer com fibra. Ou eu compro aqui. Vou aprender. Não, gente. Conhecimento é tudo. E eu precisava... Eu precisava de que mesmo? Eu precisava de... Trigo? 10, né? Eu vou pegar 10. E agora eu vou vender tudo. Tô com 10 mil. Chuto que eu chego nos 25 mil. Eu vou vender minhas geleias também, tá? Será? Vamos começar com as douradas aqui. Vai. Vamos pra 14 mil. Vamos pra 18 mil. E aqui? Será que tem tudo aí? 25? Se chegar no 25... Acho que chega. Acho que tem potencial. Vai. Meu Deus! 36! Caramba! Amei! Caraca, mano! É grana pra caramba! Olha. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Eu gostaria muito... De mudar o layout da minha fazenda. Porque eu sou muito frescurento. Ó, aqui eu quero de madeira. Aqui, ó. Tu, 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 tu. Sabe? Um piso bonito, sabe? Gente, eu quero um negócio chique. Eu quero um negócio chique. Entenda. Essa grama, ela cresce aqui em cima. Se ela crescer aqui em cima, eu vou com aquela ideia que eu tô desde o início de botar o barato aqui. Ai, olha. Eu achei que dava pra pôr. Não adianta de nada. Eu vou ter que destruir tudo isso daqui. Mas talvez eu queira ficar com ele aqui mesmo. Ou aqui, ó. Pra eu conseguir passar por trás. Será que eu consigo passar por trás com o cavalo? Acho que não, né? Acho que tem que ter dois quadradinhos de espaço pra poder passar por trás, né? É, ó. Porque aqui tá o estábulo. E aí, ó. Se você for ver, ó. É um quadrado que impede, ó. Tá vendo aqui, ó. Na diagonal? Tem que ser dois. Teria que tá aqui, ó. Pra passar. Tá. Eu vou pôr minha vaca aqui. E aí, ó. Eu faço um... Ai, sei lá o que eu faço. Calma. Vamos lá. Quanto que é pra melhorar aqui os negócios? Celeiro grande libera as cabras. Galinheiro grande vem com uma chocadeira. Libera pato. Precisa de 400 madeiras? Tudo bem. Eu cumpro sua madeira. Eu não desmato mais. Não vou cansar a minha mãozinha maravilhosa batendo na madeira. Ele separa. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou, irmão. Não. Só se for de lei. Se for de lei, tudo bem. Ó. Eu comprei até mais, tá? Ó. 600 e pouco. E eu preciso de 150 pedras, né? Pedra eu não preciso comprar. Mas como são 3,50. Aí eu não vou. Vou comprar sim. Não vou ficar batendo na pedra lá também, não. Tô desse. Tô com dinheiro. Eu vou gastar. Vou começar com a galinha grande. Que aí eu vou ter pato. E ela já tá lá no lugar onde eu quero mesmo. Olha, tem como pintar a construção. Mas vamos construir. E aqui, ó. Pronto. Vai melhorar meu galinheiro. Bom. Vim aqui pra mina. Eu preciso de carvão. Porque eu quero fazer mais 8 aspersores. Bom, vou fazer com quartzo de fogo, já que dá bastante. Dá 2 ou 3 barras, né? Vamos fazer assim? Tá. Bora. Atrás de bichinho de carvão. Opa. Cadê? Cadê carvãozinho pra mim? Cadê carvãozinho pra mim? Nossa, gente. Sério. Que maneira chata de conseguir carvão. Meu Deus do céu. Olha, consegui um grão de café. Olha, aí sim, hein. Ó, aqui, ó. Aqui a bolsinha já foi aberta, já. Ninguém merece. Ó, aqui tem mais, hein. Andar de 43. 43. Eu falei 43 ou eu falei 53? Era 53. Ai, gente, eu tô daquele jeito. Mas olha, eu acho que dessa vez foi a vez que eu mais achei bichinho, tá? É, realmente, dessa vez foi a que eu mais achei. Com certeza absoluta. Mentira! Achei uma bolsa ali! Achei uma bolsa! Caraca! Olha aqui, seis carvões! Ai, não consegui nem matar os bichos de emoção. Bom, meia-noite vamos subir. 22 carvões. Até que a gente foi bem. Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu descer bem e conseguir bastante carvão, né? Não sei se vai ser o suficiente. Ó, vem três quartos refinados. Eu preciso de oito. Como eu vou dormir, eu vou fazer as de minério de ouro, então. Que é a que é mais difícil. Mas eu acho que eu consegui o suficiente pra fazer os oito... Os oito... Requer cinco minérios? Ah, tá. Verdade. Viajei. É de cinco em cinco. O... O quarto que é de um em um. Vou deixar aqui quatro fazendo. Depois eu faço... Se eu não me engano, eu tenho lá em casa também. Não, gente, não tenho. Se eu... Se eu tenho... Se eu tinha, eu usei. Eu não precisava de cristal da terra pra fazer alguma coisa? Ah, é a máquina de maionese. Preciso de barra de cobre também. Eu tenho? Acho que eu já devo ter usado. Não tem problema. Bora descansar que agora, hoje, nós vamos dar um jeito na fazenda. Olha, gente, combate nível seis. Prensa de gosmos e óleo de... Óleo de olho? Ou alho? Alho, né? Isso aqui é um A. Tá. Bom, terçou... Ô, gente, vocês não estão achando que tá passando muito rápido? Nossa, tá achando que tá passando muito rápido. Lucrécio, daqui a uma semana, organizaremos a Feira do Vale do Orvalho na Praça da Cidade. É o maior evento do ano, atraindo pessoas de todo o país para a nossa humildecidade. Se quiser, você poderá mostrar suas habilidades no evento. Basta trazer nove itens para demonstrar seus talentos. Você será julgado pela qualidade e diversidade do que mostrar. A feira começa às nove da manhã. Não perca. Olha, que legal. Gostei, curti. Vou tentar guardar aí as coisas de qualidade dourada, irida e tal, para apresentar lá, né? Eu queria que o Doguinho me seguisse, sabia? Tipo, vem, Doguinho. Ele viesse junto, ficasse junto comigo. Ó, o Chicoco. Ó, minhas vacas aqui. Onde elas estão? Estão no cantinho. Minhas vaquinhas. Deixa eu pegar o leite dela já. Leite grande! Consegui um leite grande, moleque. Perfeito. A gente já vai conseguir, ó, colocar lá no centro comunitário. E, ó, o estábulo aqui, ele tira uma... Ele tira uma madeira de leite. Gente, o trem está passando. O trem está passando. Será que tem coisa boa lá? Ai, não quero ir à toa. Tem tanta coisa para fazer? Ai, que susto que eu tomei com essa mulher aqui, gente. Quase tive um treco. Mulher, que susto. Ó, os ovos que vêm sobrando, eu vou guardando aqui. Muito ovo, né? Ó, um ovo de qualidade dourada para eu levar lá. Ó, vou colocar o Chicoco aqui. Ô, gente, ó, eu bobeando ali, ó. Meus baratinhos de vinho aqui. E eu ganhei mais um ainda. E eu deixei aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vocês perceberam que, assim, eu gosto de perder dinheiro, né? Eu vou deixar um assim do ladinho. E aí, quando eu tiver mais, eu boto mais três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, sabe? Deixo bem bonitinho. E eu consigo, poxa, o Chicoco aqui? Consigo, boa. Beleza. E de resto eu vou vender. Olha, da outra vez eu lembro que eu consegui pegar bastante aqui, ó. Ó, eu lembro que eu tinha conseguido bastante amor aqui. Mais do que agora, né? Tem como entrar nesse túnel aqui? Tem como entrar no túnel. Olha, mas o cavalo não vem junto. Gente, a gente foi pra onde? Meu Deus. Tem como passar por isso aqui, não? Pula. Caraca. Nossa, que legal, hein? O que é isso aqui? É um cofre alimentado por bateria. Infelizmente, ele está sem bateria. Bateria? Eu tenho bateria. Calma, eu acho que eu tenho bateria. Pera. Eu tenho a... Aqui veio no para-raio. Aqui veio no para-raio. Pera. Será que a gente consegue ligar isso daqui? Ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu preparar pra fazer os meus aspersores. Eu preciso de mais... Eu preciso de oito, né? Tá. Então, mais quatro. Bora deixar aqui e depois a gente volta pra fazer o restante. Ó, descendo aqui, pegando umas amorinhas. E aí? Você gosta de amora? Ah, não vou dar, porque ele não deve gostar, né? Da amora. Putz, eu vou fazer todo o trajeto a pé. Porque eu vou deixar o leite aqui grande no centro comunitário. Depois que você acostuma a andar com o cavalinho, esquece. Parece que eu estou andando muito devagar. Muito. Ó, galera. Leite perfeito. Falta um ovo grande. Ovo de pata. Eu vou ter pata assim que terminar lá, né? Inclusive, amanhã fica pronto, mas eu acho que amanhã a gente não joga. Então, hashtag, quero ser pato. Quero ser pato. Hashtag, quero ser pato. Aí eu vou escolher, aleatoriamente, pessoas pra serem batizadas com o seu nome pro patinho. Galera, ai como eu sou lento. O bagulho aqui, ó, que eu deixei aqui plantado, gente. Eu esqueci. Plantado não, que tá na água. Aqui, ó. Ah! Olha. O caramujo, eu preciso pro centro comunitário. Meu Deus, e só falta um. Pois vamos subir. Ô, é muito des... Não é desfoque. Não é desfoque. É muita coisa pra ser feita. Eu quero arrumar minha fazenda. Só que aí eu descobri um túnel ali que precisa de bateria. Eu quero ver se eu consigo botar a bateria minha lá. Só que aí eu tenho um negócio. Aí tem outro. Aí tem um treco. É muito... Vocês não conseguem me entender, gente? Ó! Foi! Pacote concluído. O que que eu ganho? Eu ganho três corvos. Ah! Ai, que ódio! Obrigado, viu? Obrigado. Eu comprei três corvos pra poder ganhar na recompensa três corvos. É corvo ou cava? Corvo. Vê se eu mereço. Cadê minha aguinha? Vem aqui. Olha onde ela tá. Não sabia que você ficava aqui não, viu? Ah, galera. Não é bateria. É pilha. Conjunto de pilha. Será que eu consigo com uma pilha? Será que eu consigo com uma pilha? O negócio tá pedindo bateria. Mas ele tá falando que é cheio de energia. Olha, eu só achei, assim, um preconceito. Preconceito. Não poder entrar com o meu cavalo aqui, hein? Onde que é o negócio? Aqui, ó. Ah. Não vai. Foi! Funcionou! Ai, cliquei! Cliquei, não vi. Tarefa número um. Levar uma concha arco-íris para a plataforma de trem. Deixa na caixa senhor QI. Ah! Calma. Em um cofre secreto, você achou um bilhete com instruções curiosas. Está assinado por um tal de senhor QI. Deixa uma concha arco-íris no cofre da plataforma do trem. Cofre da plataforma do trem. Cofre da plataforma? Cofre? Tem cofre? Ó, eu tenho concha. Ah, não. Mas é só concha o nome. Concha arco-íris! Concha arco-íris! Eu quero fazer minha fazenda. Eu só quero construir minha fazenda. Olha, petição para o cavalo poder entrar. no carrinho da mina. Tá? Eu acho que tem que funcionar. Isso aí, viu? O cavalinho poder andar pelo trilho, pelo carrinho, gente. Mas o que tem? Eu, hein? Ué? Por que não? Por que não? Essa é a pergunta. Por que não? Né? Tá. Agora eu preciso achar um cofre aqui. Um cofre? Minhas arco-íris! Olha isso! Olha isso! Amei! Olha, minhas arco-íris aqui. Um livro perdido, tá? E... Cofre? Mano, eu tô... Ó, as árvores que eu cortei aqui, será que vai nascer? Tem que ficar de olho nisso. Deixa uma concha arco-íris no cofre. Na plataforma do trem. Aqui é a plataforma. Aqui é a plataforma. Isso aqui é o cofre? A caixa está vazia. Só pode ser isso. Você jogou a concha na caixa. Imediatamente, um bilhete cai das ligas acima. Excelente. Sua próxima tarefa, colocar 10 beterrabas dentro da geladeira do prefeito. Beterraba? Põe a 10 beterrabas dentro da geladeira do prefeito. Beterraba? Eu tô pensando, eu nunca tive uma beterraba. Eu já tive beterraba? Beterraba? Gente, eu tô pensando aqui na beterraba. Que beterraba? Eu já nem lembro mais. Eu já nem sei o que. Vou ter que ver o que é beterraba. Tem beterraba no outono? Menina, eu preciso de 10 beterraba. Beterraba. Eu tô incrédulo. Onde que eu vou arrumar beterraba? Gente, tá de noite, não. Eu vou jogar mais um dia. O que é isso aqui atrás? Amarelo? Ah, tá. Opa, eu tenho que jogar mais um dia, cara. Eu deveria ter ido lá na mina. Não fui, né? Mas tudo bem. Eu vou agora, são 10h20, pra botar as outras coisas pra... 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 Fazer a barra lá. Mano... Eu tô besta, velho. Tô besta. Nossa, que joguinho maledito. Ele mexe com a sua cabeça, tá? Ô, duendinho, você tem alguma coisa a ver com isso? Descobri que o nome dele não é duende. É... Anão. Ele é um anão. Mas ele não é bem um anão, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Olha essa bota, ela custa 300 contos. Eu vou bem vender. Ai, meu pai amado. Tudo bem. Eu vou jogar mais um dia. Deixa eu ver. Ih, não consigo vender aqui a bota. Acho que a bota eu só consigo vender lá no... No... Carinha lá. Beterraba. Pé, vou ter que dar uma olhada no... No wiki, gente. Tô nem... Me dei um spoilerzão. Eu queria saber em que estação que eu consigo comprar a beterraba. Porque, gente, eu fiquei maluco agora. Pô, imagina ter que esperar várias estações pra conseguir uma beterraba? Mas não, eu quero saber onde que fica. Aí eu já descobri que a beterraba fica em um outro lugar daqui. E que pra eu chegar nesse lugar, eu tenho que pagar o negócio ali. E eu não queria ter visto isso, mas eu li. Eu só li, sabe? Olá, Lucrécio. Obrigado por comprar uma expansão de galinheiro. Além de dobrar a capacidade do seu galinheiro, tomei a liberdade de instalar uma chocadeira. Pra usá-la, basta por um ovo dentro dela. Se você tiver espaço na sua chocadeira, o ovo chocará em vários dias. Como sempre, obrigado por fazer negócios comigo. Robin. Olha, tá simpática, não tá fazendo piadinha. Porque, né, só de dinheiro que eu tô dando pra ela, filho. Tô deixando ela rica. Olha, o girassol. Tá pronto pra colher. Ai, ó, caiu aqui, ó. Caiu a sementinha dele, ó. Que bonitinho. O girassol dá pra pôr no centro comunitário. Que maravilha. Pegando a madeirinha de lei, porque eu quero fazer cercas com ela. E aí, olha, eu perdi uma madeira de lei aqui, véi. Tá puta a vaca. Ih, outra vaca puta. Ô, mano, a vaca ficou puta. Com um estudo de grama aqui. Tem que tá na boquinha dela. Tem que tá na sua boquinha, vaca. Meu Deus. Eu quero lá ver meu galinheiro novo. Quero ver como ficou. Preciso destruir tudo aqui. É porque assim... Assim, galera. Provavelmente na cabeça de vocês, vocês estão falando Gente, mas que porcaria que ele tá fazendo. Mas calma. Vai fazer sentido. Eu preciso de um baú onde eu deixo... Olha a cobra. A cobra. A minhoca, nem vi. Onde eu deixe um... Onde eu deixe as iscas pra pôr aqui, ó. Preciso deixar um baúzinho por aqui. Mais um ovo grande. Eita, pera. Ai, mudou de lugar sozinho. Demorei um tempo pra entender o que aconteceu. Mas mudou de lugar sozinho, ó. Olha, eu acho que isso aqui é... Isso aqui é a chocadeira. Aí eu pego e boto o ovo aqui. Mas eu não quero mais galinha. Eu quero pato. Vou fazer maionese com o ovo grande. Será que dá bom? Ó, e agora eu tenho esse outro ovo aqui. Grande também. Botei galinha. Botei galinha. Botei em... É, botei em... É... Feno pra galinha. Gente, eu tô ficando maluco. Eu tô ficando louco. Tá. Para, pera. Calma. Ai, Deus. Olha. Eu sei... Eu sei... Eu sei... O seguinte. Ou eu gasto lá com o centro. Né? Ou eu gasto lá no centro. Ou... Ou eu faço melhoria no meu negócio. Eu acho que eu prefiro fazer a melhoria por enquanto. Porque aí eu vou ganhar com os animais, sabe? Posso estar totalmente errado. Mas eu espero que não. Ó, girassol vai lá. Tá, o ovo fica. Queijo vai. Ai, caramujo vai também. Bom. Vamos aqui por cima. Ah, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vai que tem algo... Nada. Vai que tem algo legal, né? Mas enfim. Vamos... Vamos por aqui. Porque por aqui é bem mais rápido pra cair ali na... Na Robin, né? E aí eu já vejo... Não, eu vou ter que ver o centro comunitário primeiro. Tô um pouco triste porque eu me dei spoiler, sabe? Eu poderia pegar e fingir, tipo... Haha, não sei. Ai, mas não dá, né? Ai, vi ou vi, gente. Fazer o quê? É isso aqui, ó. Isso aqui. Dois mil e pouco. Dez mil. Cinco mil. Vinte e cinco mil. Se eu comprar esse de dois e quinhentos? Deixa eu ver. O que que eu ganho? Um bolo de chocolate. Aff. Eu não vou comprar mais, não. Eu prefiro juntar a grana. Espero a próxima leva de OxiCoco. OxiCoco vai me dar bastante grana. Né, gente? Eu vou esperar, então. Eu decidi esperar. Tô curioso, tô. Mas aí eu pego. Boto lá os dez rabanete. Como que é? Que é a barra? Não lembro mais o que que é. Boto lá na geladeira do... Beterraba. Acabei de ver aqui na outra tela. Bota a beterraba lá. E o... E o... Ah, ele vai mandar eu fazer uma outra missão e depois fazer outra missão e depois outra missão e eu fico maluco aqui? Não. Ó, celeiro grande. Quatrocentos e cinquenta madeiras. Duzentas pedras. Vou comprar. Pera, quanto que era de dinheiro? Não lembro. Que talvez... Calma, calma que talvez não dê. Pera aí. Tô com quinze mil. Olha! Galinheiro de luxo. Libera coelho. Que interessante. Mas celeiro grande. Doze mil. Doze mil. Quatrocentos e vinte madeiras. Não sei se eu não vou conseguir. Vou tentar. Mano, eu vou ficar zerado. Eu vou ficar zerado. Ó aqui. Mano. Ai, que caramba. Muito certinho. Muito certinho. Mas aí eu não vou ter madeira. Ah tá, eu não vou fazer de madeira. Vou fazer de madeira sim. Oxi, o piso. Às vezes eu esqueço que vocês não estão na minha mente. É... Celeiro grande. Aí eu vou poder ter cabra. Hashtag quero ser pato. Hashtag quero ser cabra. A gente vai ter dois de uma vez, hein? Vai que eu vou comprar. Vou tentar comprar. Bom, não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar quatro de cada. Mas... Já tá sabendo, né? É... Me sobrou mil. Que eu vou comprar de madeira. Cento e vinte madeiras. Gente. É isso. É isso. Não, e detalhe. O foco... Foco zero que eu sou. Né? Eu tava no centro comunitário. Vi o valor. Paguei ali duzentos e pouco. E não coloquei o que tem que ser colocado aqui. Vocês conseguem entender minha mente? Olha aqui, ó. Eu lembro desse repolho roxo que vocês falaram muito pra eu comprar o cebolo... O repolho roxo. Mas eu nem tinha dinheiro quando eu vi lá, né? No carrinho. Acho que eu não sei se eu vou conseguir encontrar ele de novo. Mas olha, mais um pro nosso conjunto animal. Ovo de pata. Leite grande de cabra. A gente vai conseguir em breve. Em breve, tá? Então, hashtag. Quero ser pato. Hashtag. Quero ser cabra. Pra eu encontrar o seu comentário de maneira aleatória, tá? Olha. Agora eu vou aproveitar o dia e vou dar um jeitinho ali na minha fazenda. Tá? E... Não quero interrupções, jogo. Não quero... Deixa... Ai, a mina. Pra fazer os aspersores. Tudo bem, eu tô aqui. Calma. Eu subo, desço rapidinho. Aqui, ó. Perfeito. Consegui quatro. Tá, ó. Eu acho que eu vou conseguir certinho aqui, ó. Fazendo três, cinco. Seis, sete, oito. E aí eu faço um com esse quartzo que vai vir... Mano, deu certinho. E acabou... Sobrou ainda seis carvões. Tá. Bota aqui. Vou deixar o bolo aqui. Porque geralmente é aqui que eu costumo precisar, né? Tá aqui qualquer coisa, né? Tá. Bora fazer, finalmente, a nossa fazenda. Fazer não, né? É... Usar a ideia que eu tô com a minha cabeça aqui, que pode ser que dê muito certo ou não. Bom, vamos começar o desperdício aqui. Que... Ai, que raiva de mim. Mano, tem que ter algum jeito de tirar isso daqui e voltar pro inventário? Não é possível. Não tem, né? Tentei todas as ferramentas aqui, mas não tem, né? Ai, que saco. Porque, gente, poxa... Se eu errar, já era? Não dá, né? Ah, e uma coisa que eu queria saber era da grama. E eu lembro que ele tava falando que precisava de... Fibra. E eu tenho bastante fibra aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Põe na sua fazenda para criar um novo pedaço de grama. Se eu colocar essa fibra, essa grama, na grama, grama, ela cresce aqui, ó. Eu quero saber se cresce aqui. Se crescer aqui, perfeito. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cresce aqui. Mara... Então vai dar pra eu fazer o que eu quero, gente. Perfeito. Bom, galera. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar tudo de madeira de lei. Ai, eu não posso errar. Se eu errar, eu vou estar fazendo um baita de um desperdício. Cerca de madeira de lei. Quer dizer... Ai, Deus. Vai. Meu Deus! Comprei. 108. Tá. Mas antes também quero comprar o... Ai, cadê o piso? Deixa eu pegar o piso lá em cima. Aqui, o piso rústico. Tem esse piso de palha. Deixa eu trazer essa palha pra cá. Não sei se eu vou usar ela ou não. Eu posso colocar o piso de palha aqui, ó. Pra dar um charme. Um, dois, três, quatro. Ó. Ah, a palha fica assim, né? Tá. O piso de madeira. Eu quero começar com ele por aqui, ó. Aqui. Calma, ó. O portão vai estar aqui. E aí eu vou colocar a madeira onde? Deus. Onde que eu boto isso aqui? Aqui, ó. Tá, calma. A casa fica até onde? Até aqui. Então, não tem necessidade de pôr atrás, porque atrás ninguém vai ver. Ó. Tá. Aí já tá escuro, já. Tá muito escuro. Meu Deus! A madeira de lei, ela volta, porque eu errei. Eu errei aqui, ó. A madeira de lei volta. Gente, não façam com madeira normal. Façam só com madeira de lei. Que ódio! Olha, eu gastei dinheiro à toa. Que raiva, véi. Aqui. Ih, pera. Muda de grama. Vou colocar umas... Eu quero colocar aqui, ó. Calma. Aqui no cantinho. Elas comem? Elas não comem, não, né? Acho que elas não comem. Agora eu vou comprar todas as minhas madeiras aqui, ó. De piso rústico. Bora gastar tudo. Meu Deus, como gasta, Senhor. Oi, caramba. Ó, vocês estão entendendo? Aqui vai ser o caminho. De resto, vai ser grama mesmo. É porque agora tá no outono e fica essa cor de barro. Mas nas outras estações que fica verdinho, fica mais bonito. Ai, 1,40! Não! Que saco! Gente, eu tenho que correr. Eu fiquei distraído. Ah, que saco. Eu vou cair na porta da minha casa de novo. Ah, ninguém merece, viu? Corre, 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 corre. Corre, corre. Não! Mais uma vez. Ah, não tenho dinheiro mesmo? Ó, 7 conto? Ah! Mas tudo bem. Me sinto mais tranquilo. Porque eu comecei, tá ficando do jeito que eu quero. E aí, no próximo episódio a gente continua. Que saco, eu quero continuar agora. Mas eu já tô aqui há 50 milhões de horas gravando. É isso, gente. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho